Oi, e aí, lindinhas, lindinhas do meu canal, como vocês, mas antes, solta a vinheta. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações para não poder ler o vídeo, compartilhe com todos, então... Ai, eu ia falar, solta a vinheta de novo. Vamos, então, a... Vamos, então, a... Então, a gente vai abrir brinquedos que vem aí no Planet Park. Então, vamos abrir. Vou começar por esse. A gente vai abrir e, em, 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 em. Isso é muito mais difícil. Então agora vamos abrir o cabelo de cabeça, a parte aqui. Então gente, aqui é o cabelo de cabeça e é essa imagem aqui. Então agora eu vou abrir outro brinquedo. Eu vou agora nesses daqui, são squishes, mas lá também escrito na caixa que era fofo flex. São squishes. Esse é de batatinha frita. Esse daqui é uma rosquinha donut, que meu primo faz para vender. Agora a gente vai abrir Shopkins, Shopkins, Shopkins. A gente vai abrir, a produção me deu uma ajudinha. Será que vai ser repetido? Porque eu tenho muitos. Olha que fofo gente, é um pudim, é uma gelatina, um pudim sei lá, dá na mesa. Tem grite, tem grite. Vou falar, estou cheio de grite. É um cupcake, que tem um lacinho aqui nas costas. E aqui também. Vamos ver se eles são raros ou ultra raros. Vamos começar por este. Não está aqui. É ultra raro! É ultra raro. Esse é ultra raro. Vamos ver este. E esse é comum. É a patcake. Ah, esqueci o nome desse daqui gente. Espera aí, eu vou pegar o nome dela. Ela é cheia de grite. O nome dela é gelatina. É uma gelatina então? É a gelatina. Bem fofa. E agora é o mais esperado. Batata frita. Chocolate de batata frita. Mais coisa. A produção a gente vai experimentar mais três. A gente vai experimentar mais uma hora produção. Um, dois, três e vai. É frutti frutti. Eu vou levar a batata frita. Nossa, cheiro de óleo. Sim. Que bom. Tá sem sal. É, tô sem sal. Tá bom. Eu vou pegar a embalagem aqui pra vocês verem. Sem roupa. Marca, não pode ver a marca. É gostosa. Vou guardar pela produção. Come tudo. Então gente, agora eu vou finalizar o vídeo. Porque já acabou os brinquedos. Então queridos. Fiquem com papai do céu. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.